Ai, saltando aqui nas minhas costas Ai, viada Ai, meu Deus Como é bom ter vida longa E aí? Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Tá, tá bem Já deixa o like, compartilha o vídeo com seu amiguinho E se inscreve no canal Elas é rápida E nos siga para mais conteúdo E a gente tá aqui hoje pra quê, Lai? Hoje a gente tá aqui porque a gente Não tem conteúdo, então a gente Tem que juntar todo mundo Pra pelo menos chegar a 10 Exato, você tirou as palavras de a minha boca Ah, gente, a verdade é que a Lai Não queria gravar, a gente que se ofereceu E se enfiou na casa dela Ai, eu amo meus amigos Vamos julgar a roupa do povo que foi pra corrida No último dia Então se você acompanhou a final do Corrida das Blogueiras 5, que foi incrível Se prepara, agora a gente vai lenhar os looks deles Se tiver que ablar, eu vou ablar Amigo não tem essa, eu vou ablar mesmo Primeiro participante que a gente vai comentar o look Vai ser a nossa querida Desa Cosplay Que estava um lúcio Porque além da gata, sua belíssima Ela que fez Eita Ela que fez o próprio look dela E eu dou muito de valor, amiga Ela entregou um cosplay babadeiro de Sakura Card Captors Quem é ela? Como é o nome? Ah, da Zizi Supa, Bessels Mix Não é pra entender referência também A gente vai dizer que está bonito é feio Porque eu não sei Mas Bia, a própria Sakura, mulher Sei lá que caralho é Sakura Eu só sei que está bonito Porque ela fez uma asa preenchida Ela não comprou aquela do carnaval E botou atrás Ficou lindo, está perfeito Olha o acabamento A gente consegue ver Não, é o acabamento É uma mistura de chapéuzinho vermelho Pro x... Com um pouco de pombo A maquia bem também, gente Vamos falar? Peraí O bastão Sabe quando a cachorra está no silco E fica com o pinguello desse tamanho? Que bonita O pinguello fica assim também, é? Maior Não, de jeito legal Eu achei bapho Muito bem gostado Só que eu acho que ficou muito parecido Com o que ela fez no primeiro episódio Próxima vai ser A Foda A dona fada dos sonhos A Foda estava apocalíptica, linda Ela brilhou tanto Quando ela entrou Isso aí é digno de Sabe aquele Fábulos, né? Que tem um... A amiga ficou Não sei quem é É tipo coisa anatomy O look dela foi inspirada no sal, gente Não deu pra perceber E todas querem ser santa, né? O questionamento que eu fico Por que todas querem ser santa? Porque todas botam a auréola Ah, pra poder fazer a linha Não sou vital É muito levada Isso sim que você é Nunca durante o programa é podre Aí no final Ela tem que Colar Só uma nossa mulher O círculo tem que fechar lá atrás Mulher, tô chamando de podre? Não, eu falei Ela se empenhou Ela foi tipo assim De venceã Entendeu? Ela foi de venceã Eu ia... É, não é uma wig Pensa, às vezes é wig Porque se eu reparar Ela botou a coroa Bem ali em cima da raiz Pra disfarçar Não, essa é uma lace É plástico Mas a lace Sadrach Ele postou as referências Ele postou as referências nos stories dele Tinha Cavaleiro Zodíaco Tinha Renaissance Tinha Renaissance, obviamente Ele tinha a referência da Joelma Com o look robótico É verdade Ah, eu gostei E combina muito com ele Essa estética assim, né? Combina Muito Ele não precisa ficar se preocupando Em colar peruca Colar unha De perto era legal? Bacana? Icone De perto Porque tem isso na foto, né? Aí quando você chega perto É só colar quente A Vanessa não postou Então fiquem aí com esse print Mas tava chique Tava chique Bem Fiona E ela usou a cor a favor dela, né? Porque ruiva de verde Não tem erro Sim, ficou tudo Um amarelo com verde Uma coisa bolsonara Tá, e ó Eu fui perguntar pra ela nos bastidores E ela falou que ela que fez Todas as peças que estão no vestido Tudo Menos o vestido É tudo Eu gostei Deu a ela um cor Deu a ela um motivo pra se jogar E eu acho que ela pegou muito forte A crítica Porque tipo assim O menos é mais Olha aqui Um vestidinho da 25 Exatamente na rua 15 de marco Abriu uma saia do lado Mas tá tudo com as armaduras Tá chiquérrima Tá tudo Yeah Próximo Eu Leia Tá puta do GTA Uma coisa aqui em rede de pescador Piranha Amigo, você tava a Pabllo Só que com a Pabllo não falo Alguma coisa fala o meu coração Você viu o peito Um peito bem bronzeado Um peito pardo O peito tá pardo Mas tem uma parte branca ali, ó A Leone carrega aquele trauma De toda adolescente Você sabe, né, Lidy? Que o peito é maior do que o outro É É quando a mãe dá a mamar de um peito só E o outro em pedra, não é, amiga? Patinha, que barra Tava pesada essa roupa? Amiga, eram 9 quilos O de... Desaster! Defenda, Eli Ah, é o tênis que ele usou Pra vir aqui pra casa É o sócio que ele usa pra dormir Uma coisa que eu acho legal do Desaster É que ele entrega atitude junto com o look Eu precisava disso aqui? Tá fazendo alguma diferença na minha vida? Mas ele entrou e tudo mais Ele vendeu peixe Isso, vendeu o peixe dele Mas eu acho que tem tudo a ver com a estética dele Tá bem Desaster Tem uma referência do outro look que ele usou Que provavelmente era o mesmo uso E ele desmembrou e botou ali no pênis Vamos para o próximo A queridinha do público Ela Ah, eu acho que ela tava participando de um filme de Apocalipse Zumbi E aí ela conseguiu chegar lá assim, bem correndo mesmo Ela tá muito uma vibe tipo anos 80 É Tipo meio punkzinha Uma coisa meio fui no clipe da SUS É, meio rasgada, né? Isso Não acaparada Eu gosto da cintura pra cima Eu acho que aquela jaqueta ali desconstruída Com o top, o cabelo, a make e tudo A guardar a cintura pra baixo Eu preferia que não tivesse essa parte preta aqui Entre o tule e a bota Um sozinho É Eu queria saber onde ela conseguiu essa cola bonder Que ela bateu tanto cabelo nessa final E não voou nenhum A gente tem mais Tenha dois dias que tava colado na cabeça dela Eita Deve ser tech bonder Qualquer coisa que ela fizesse Não ia chamar mais atenção do que o cabelo Porque, gente, ela é careca E ela colou vários apliques E as mechinhas aqui? Deve ter ficado tão pesado E ela manteu Porque ela bateu o cabelo Bateu aqui embaixo Tá aparecendo Sabe aquelas torres? Ele cria bem o fico dos anos 2000 Quando você botava os bombons E ia ficar com os papelzinhos assim caindo Para agora, Luna Ah não, tá perfeito Esse tá incrível Eita, que delícia Que ela veio daquele filme O Terceiro Elemento Nossa, gente Maquiagem Orelhas Cabelos Coesão Cor Trilho Suor E muita gente comparava ela com a Jade, né E eu achei que ela entregou assim Jade e Reloaded Foi Não, não E Ela entregou Qual que é o nome dela? Luna Ela entregou Luna O que é isso de ficar comparando uma outra? Ai, amiga, pra quê? Esse é um dos melhores que dava na final Nossa, gente Muito lindo Muito bem feito E por que que caralho não fazia isso aqui? Na hora que me dava pra entrar não fazia E quem disse que foi ela que fez o look? É, amiga Amiga, ela é branca Dura é nóis É Próximo look vai ser da Alessa Hernandes Você se importa de tirar essa buzinha? Serviu E deu o nome Tá me cortando Te cortando Não, não Ai Tira a camisão Agora temos ela que passou inveja na Dakota Eeeee Ah, mano Desveio Perdi isso, ai, caralho Ela que tá em quarto lugar e até prefere Ela que fez a Dakota se sentir parda, mulher Gente, tem todo empoderamento feminino Porque traz uma vacina bem aqui Na frente do útero A bicha empoderando feminina, mulher Uma prova com três mulheres Rita, Sheila e Gominho Homenagear as mulheres E eu amei que ela entrou com a peça da cabeça Chegou lá na frente e VRA Mostrou que dessa vez ela colou a lace Colou a lace Mas a gente comentou, né Que a gente queria que ela tivesse com o cabelo liso Não Mas aí Ela tá sempre lisa Mas se você não acompanhou a trajetória do Corrida O público pedia muito isso Ela fez a transição capilar É, eu acharia melhor Foi rápida, não foi a transição capilar Ah, o pessoal Mas voltando ao look Impecável Impecável Dava pra ver Gente, de perto Cheirando a mulher Tava incrível Tipo, o detalhe Eu acho que eu nunca vi Não, eu tenho certeza Eu nunca vi nada parecido no Corrida Tipo, em nada Eu vi Desse nível, não Eu vi Não, desse nível, não Eu vi Achei uma coisa afinal Drag Race É... Lay off Minha amiga pessoal, Ivy Que estava belíssima Iconica Estava linda essa roupa Impecável Iconica Bota na boca Bota na boca Ela entregou tudo na entrevista com a blogueirinha também Sim Pra mim foi uma das melhores A daí Com a blogueirinha É que ela mostrou evolução, né Evolução pessoal Não só de... E sabe o que eu gosto muito? De quem não abandona a estética Só por conta do briefing Porque era tipo Uma só uma coisa meio noite legal Uma coisa mais empoderada Vestidos longos Mas ela não abandonou a estética dela Que é toda rock Pedir de rock, bebê Ela só não abandona Como ela infecta outras pessoas também Eu fui parecendo Baterista da banda dela Exato E eu gosto bastante É Eu gosto bastante também Eu só acho que era pra ter outros nuances de roxo Tipo um roxo bem escuro Aqui na saia Porque tipo na foto fica muito chapado Preto no preto Mas assim eu achei icônico Ai eu adoro Eu adoro Os caírem que só quer reclamar Cala a boca Agora é a... Se coloca ela Barbite Do Brasil Ai desculpa Mas tirou toda a celuleta dela Foi O que você deu uma amassadinha aqui Não É porque o pompom Não posso? É pra mim A não ser que ela fizesse Tipo assim Sabe aqueles que Da rock sexy Do RuPaul Que ela faz o negócio de pluma Assim Que entra a tira E fica de calcinha Ai eu acho que ia vir Não é? Ia ia Quem é ela? Mas tá belíssima Mas sabe o que eu acho? Ela estava se sentindo muito feliz Tava Porque ela ama a pelúcia Ela estava gostando do vestido Ela estava empoderada Não assim A ideia do vestido é muito boa Entendeu? Só precisa de lapidar mais um pouco É Tá tudo Parabéns Porque O look do Wilson A batata Ah não Pra mim O melhor Quando ele entrou Eu arrepiei A batata foi icônico Foi icônica Eu fiquei enxofre Foi Ai ai Muito icônico mesmo Não e fora que o look Ele era móvel né Tanto que na entrevista Com a blogueirinha Ele tirou o nariz Entregou pra ela Lambeu a Pabllo Porque era Lambeu a Pabllo Eu esperava dele algo assim Mas tipo pintado Mas não tipo olhões Bocão Narizão E batatão Sempre surpreendia Ele entrou fazendo um look review Que foi incrível Pra você que não viu Corre lá vendo as redes A outra entra de batata mesmo E ai ó Vrá Por baixo o lookão Então se você gostou Desse vídeo Você já sabe Se inscreve no canal Comenta Compartilha E deixa o seu like galera E por favor Sinta o meu nome lá mesmo É legal Você sabe Beijo Tchau